Continuando aqui o nosso curso de orientação a objetos com TypeScript, agora eu quero trazer novos exemplos, ou seja, novas possibilidades. Tem muita coisa para a gente ver aqui ainda. Então, para esse novo exemplo aqui dentro de source, eu vou criar aqui um novo arquivo, chamar de o base tool. E nesse exemplo aqui, o que eu vou fazer? Vou pegar esse mesmo class user que a gente tem aqui, só para adiantar. Vamos criar um novo user. Aqui está dando erro, porque esse user já existe, pode já estar redeclarado. É importante ler esses erros aqui, o user já foi redeclarado. Vai resolver isso fácil com o export class, para que ele entende que esse cara aqui é desse módulo, desse arquivo. Beleza. Então, nós temos a nossa class aqui, básica. Agora, eu vou criar uma outra class aqui também. Eu vou exportar ela também, com o export class. Malek de address, que é o endereço. Imagina que esse usuário vai ter uma série de endereços. Por ora, eu vou trabalhar com um único endereço, só para a gente entender a nossa dinama. E o que o endereço tem? Quais são as informações básicas de um endereço? Um endereço que eu nem precisaria exportar ele, porque, por enquanto, não tem nenhuma outra class com o mesmo nome de endereço. A próxima vez que estiver, já vai dar erro. Deixar assim, para ficar mais fácil. Então, o que o endereço tem, basicamente? Então, eu vou definir as propriedades do endereço. A gente tem a rua, tem o bairro, tem o número, coisa do tipo. Então, eu vou simplesmente falar que o endereço vai ter um endereço. Isso vai ser do tipo string. Beleza? O que mais que o endereço tem? O endereço vai ter um zip code, um CEP. Eu vou tratar ele também como tipo string. E vai ter um number. Esse number vai ser opcional. Então, um number. Deixar esse number como opcional. Porque, às vezes, tem casa que não tem endereço, que não tem número. E hoje, eu poderia declarar isso aqui no construtor, conforme a gente fez aqui. Falar, olha. Waders recebe Waders. E assim por diante. Exatamente como a gente fez nesse exemplo daqui. Mas, agora eu quero mostrar uma forma mais simples de a gente declarar esses atributos dessa classe. Eu posso declarar ele direto no construtor. Então, eu passo aqui no nosso construtor. E, aqui, eu já passo a declaração destes caras. Tudo aqui. Aqui, eu deixo dessa forma. Só coloco aqui uma vírgula para separar um do outro. Então, veja. Eu já declarei nossa classe AdWords. E nela, eu já declarei todos os seus atributos. Então, no caso, vai ter o próprio AdWords, que é o endereço. O CEP e o número. Lembrando que o número, ele é opcional. Perfeito. Então, com isso, nós já temos o nosso AdWords. E qual que é o grande ponto que eu quero mostrar agora? Lembra que eu falei que um usuário, ele pode ter um endereço? Não só pode, ele tem um endereço? Então, eu posso vir aqui, olha. Esse usuário, ele vai ter um endereço. AdWords. E eu podia falar que esse endereço é um string. Aí, eu poderia ter, por exemplo, além de falar que o usuário tem um endereço, eu podia declarar isso também. Ele vai ter o zip code, o number e etc. Então, eu poderia declarar tudo isso aqui sendo propriedade desse nosso usuário. Mas, perceba que esse, o endereço em si, ele não é um dado do usuário. Ele é um dado do endereço. Então, eu posso declarar que esse AdWords e falar que ele é do tipo AdWords. Ou seja, eu vou receber aqui, essa propriedade nossa, esse nosso atributo, ele só aceita algo que seja do tipo AdWords. Ou seja, eu tenho que passar aqui um objeto dessa classe para isso daqui. Então, eu vou seguir a mesma linha aqui. O que eu vou fazer? Eu vou receber aqui no construtor também. Lembra que eu podia ter declarado o construtor de user dessa mesma forma aqui. Então, eu vou falar aqui no construtor. Vamos pegar, receber um AdWords. Para ter um nome bem quarente. E ler do tipo AdWords. E agora eu pego o nosso AdWords. O AdWords recebe este endereço daqui. Perfeito. Então, agora, deixa eu jogar esse classic lá para cima. Para fazer um passo. Certo. Então, agora eu vou criar um novo objeto desse usuário. Então, aqui o const user. Chamar de user 1. E agora eu vou criar um novo objeto desse usuário. Recebe new user. Aqui eu vou passar as informações desse user. Então, user 01. E-mail vai ser user 1. Arroba email.com. E eu preciso passar aqui um AdWords. Então, para me passar esse AdWords, eu tenho que criar um novo objeto dele. Se eu tentar simplesmente passar um string aqui. Vai dar erro. Por que vai dar erro? Porque esse terceiro parâmetro, ele é do tipo AdWords. Então, eu preciso passar um novo endereço. Eu poderia passar esse new aqui, para criar um novo objeto de endereço. Um new AdWords. Diretamente aqui. Mas, fica feio. Essa leitura fica ruim. Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar uma variável para armazenar isso daqui. const AdWords 1. Recebe new AdWords. E aqui eu passo todas as informações que eu preciso passar no construtor do endereço. O que eu preciso passar? Veja que o próprio TypeScript me ajuda aqui. Então, o primeiro argumento. É. O primeiro parâmetro que a gente passa aqui é o próprio AdWords. Vamos chamar de OX. O segundo é o Zip Code, que é um String também. Então, eu posso passar aqui um 65. Depois a gente pode cuidar da questão de validação, etc. Pronto. Pronto. Passei um CEP aqui qualquer. Deixa assim. Um tracinho. Perfeito. E eu posso passar um número. Ele é do tipo inteiro. Tem um tipo number. Mas. Opcional. Então, pronto. Nós temos aqui um novo objeto. Um objeto de endereço. E eu passo esse objeto no construtor do nosso user. Pronto. Agora eu vou dar um console.logo nesse user1. O jota. Vou compilar isso aqui. E aqui eu vou dar o nosso basic tool. E tá aí. Veja, nós temos o usuário. A propriedade ativa dele tá com falsa. O nome dele é user1. O e-mail tá aqui. E o adress. A gente não conseguiu ter acesso. É que agora entra um outro ponto que eu vou falar depois. Mas por hora. É questão de visibilidade. Então, veja que o nosso adress aqui. Como eu declaro essas propriedades no construtor. Eu não consigo vê-las fora dessa class. Então, por enquanto. Eu vou vir aqui. Eu declaro como public. Não se preocupe com visibilidade ainda. Não tô falando que todas as propriedades são públicas. Eu consigo acessá-las de qualquer lugar. Deixa eu recompilar isso aqui. E aí. Vou dar de novo. E veja que agora eu tô vendo todas as informações do endereço. Então, veja que o nosso adress. Ele é do tipo adress, que é o nome da class. Aí o adress tem o endereço, que é público. O zip code. E o number. Aí se eu quiser ver, por exemplo, qual que é o endereço do usuário. Então, eu pego o user. O nome da propriedade. Adress. E dentro de adress, o que aquilo tem? Ele tem lá o próprio adress. O número, que pode ter ou não ter. E um zip code. Então, com isso eu consigo ver o código postal deste usuário. Lembrando que da mesma forma que eu criei vários. Posso criar vários usuários a partir dessa nossa class user. Eu posso criar também vários endereços. Que é comum a partir desse nosso endereço. Que é a representação do endereço no nosso sistema. Então, pode ter uma casa 1, casa 2, casa 3, casa 4. Assim por diante. Então, vou criar aqui um novo usuário. Tomar de user 2. Deixar aqui um nome diferente. Só para diferenciar. User 2. E veja que ele pode morar no mesmo endereço do usuário 1. Então, se ele quiser morar no mesmo endereço. Que é o que a gente está fazendo aqui. Então, neste caso aqui. Vai simplesmente passar o endereço 1. Se eu falo, esse usuário mora no outro endereço. Não tem problema. Vem aqui. Criar um novo endereço. Aqui de adress 2. E aqui eu passaria roa y 051. Número 188. Perfeito. Agora eu passo aqui o adress 2 para esse cara. E aqui eu estou pegando as informações do endereço do usuário. Nesse exemplo aqui eu vou imprimir todas as informações do usuário. E aqui eu vou imprimir apenas as informações. Ou seja, vamos divulgar apenas as informações do endereço. O user 2. Está aí. Então, estou mostrando todas as informações desse usuário. E aqui eu estou mostrando apenas as informações do endereço do usuário 2. Perfeito. Então, com isso a gente veja que eu consigo ter um tipo específico para uma propriedade da nossa class. Ou seja, na nossa class user, nós declaramos um atributo do tipo com o nome adress. E o tipo dele é um tipo dessa class daqui. Lembrando que poderia ser qualquer class. Então, veja que você tem um universo muito grande de possibilidades. Depois eu vou falar mais sobre esse caso aqui. Mas eu só queria mostrar que você pode ter tipos personalizados. Não só os tipos primitivos que você tem. Por exemplo, seria string, number, boolean. E por aí vai. Então, nós temos, posso declarar, por exemplo, uma class que vai ter as propriedades dela. Que foi o que a gente fez aqui. Ou seja, essa class tem os atributos dela. E eu falo que esse nosso atributo aqui, ele é exatamente do tipo dessa class. Só para a questão visual aqui. Eu vou deixar isso daqui antes. Vai ficar exatamente como está a sequência do nosso método construtor.